Música Boa noite Boa noite Boa noite Paulo Rapaz, o bloco é o M1 39 39 em questão? 15, 16 Acho que o povo deve fazer aí De 15 a 22 Acho que deve ter que fazer Tá bom, vamos lá então O bicho tá mais enrolado que não sei o que Tá vendo aí? Tô vendo, tô vendo bem gritinho Legal, então vamos ver Então você tem 6 volts Você sempre tem que desenhar novamente 6 volts Você tem que desenhar Essa parte Essa partezinha aqui de cima Que vale quanto aqui? 50 Exatamente 50K Aí desenha a parte de baixo Mais 50 Isso, e tá ligado na Terra, né? É, tá em paralelo com 100 E aí Esse aqui está em paralelo com 100K Vai dar 33K aí Isso, só que não faz assim Você faz assim, ó Aqui A alimentação é de 6, não é isso? Isso E aqui tá marcando quanto? 3 Só em cima de 50 tá 3 Pronto O que significa? Que essa parte de baixo Aqui Tem o mesmo valor Da parte de cima Pera aí Se a parte de cima Tem o mesmo valor Da parte de baixo É porque aqui embaixo Tem 50K Isso Será que Pra ter 50K Esse aqui abriu? Porque se esse aqui abrir Fica esse, não fica? Fica No caso Poderia ser o de 100 Que abriu Ou então De 50K Alterou, não? Ah Então vamos lá Como é que é? Esse aqui pode ser Esse alterou pra quanto? Pra 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 100 Isso Se ele alterar pra 100K Em paralelo com 100K Vai ficar 50 Vai dar 3 Legal Então eu posso ter uma alteração No lado de baixo do P1 Ou O que mais? R1 Pode estar aberto Porque já Isso mesmo Tem 50K direto aí já R1 aberto Ou O lado De baixo Do P1 Alterado O que que tem O que que tem Nas opções aí? Vai ser Na noite Só pra responder Esse bloco aqui Meu amigo Travou Parece que Botaram Um cadeado Assim na minha Cabeça Mas sabe Sabe por que que Travou? Sabe por que que Travou? Porque você foi Colocar Você foi colocar A tensão certa Calculando o circuito Você colocou aqui O cálculo Baseado Que deu um pouco Menos de 3 Não é pra fazer assim É porque É porque o certo É ir direto Nas quedas tensões Deixa eu acarar Depois Comparar Comparar O que está aqui Com o que está aqui Aí sim É mais rápido Mais fácil Nossa Claro Montar Abrir o circuito Assim Pra você ter Uma ideia melhor É porque Faz um tempo Que eu deixei Na verdade Hoje Eu era pra estar No módulo Finalizando O módulo 3 Mas eu tive Umas complicações Aí Eu abri Uma loja Pra mim Rapaz Aí Parece uma coisa Desde quando eu abri Eu não paro não Chego 5 horas 6 horas Mas ultimamente Agora Eu não estou querendo Mais saber não Eu não estou querendo